Os professores elegem o excesso de trabalho e a carga burocrática como a sua maior preocupação ao terminarem este ano. E verificamos ainda que 80% dos respondentes nos dizem que as tarefas administrativas a que são obrigados nas escolas são genericamente inúteis ou a maior parte das vezes inúteis. E em complemento desta afirmação que os professores fazem nesta consulta, é que aquilo que querem que mude para o próximo ano letivo é que haja respeito pelos limites do tempo de trabalho e a diminuição da quantidade de trabalho administrativo. Verificamos que mais de metade dos respondentes nos dizem que há claramente efeito negativo para o progresso dos alunos em razão da insuficiência de professores que se verificou na sua escola. Aquilo que nós verificamos é a insuficiência de recursos que são disponibilizados. É a sensação que as pessoas têm de que existindo planos, existindo projetos, existindo atividades, aquilo que acontece é que não têm acesso aos recursos que são indispensáveis para que possam trabalhar com os seus alunos. E em cúmulo, para além desta insuficiência de recursos, aquilo que acontece é que são assobrevados com carga de trabalho administrativo e burocrático, que como veremos é considerado por uma esmagadora maioria como particularmente inúteis. Aquilo que nós desejamos é que os alunos tenham todos os seus professores. Aquilo que nós desejamos é que os professores recebam horários e que os seus horários sejam respeitados nos limites do tempo de trabalho. E que os professores não sejam chamados a tarefas burocráticas inúteis e que os trabalhadores não docentes nas escolas sejam aqueles que são necessários para que as bibliotecas funcionem, as papelarias funcionem, que haja controle nas entradas dos alunos e nos recreios das escolas. Isto é o que nós desejamos. Aquilo que nós antevemos é que vamos repetir, porque nada foi feito. É que vamos repetir no início do ano aquilo que são os erros, as falhas que marcaram os anos letivos anteriores. Algumas coisas poderão ser feitas ainda para o início do próximo ano letivo. Achamos que ainda há tempo da parte do Governo para tomar medidas de apoio aos professores deslocados das suas residências, porque têm que fazer grandes deslocações para garantirem o funcionamento dos horários, para que haja horários que sejam atrativos em todas as escolas e que não haja recusas de horários porque eles são incompatíveis com o reconhecimento de condições de vida pessoal no lugar onde vão trabalhar. É possível eliminar procedimentos burocráticos inúteis. Tudo isto são coisas em que o Ministério da Educação ainda está a tempo de agir. Outras, entendemos que é mais difícil, que vai ser mais demorado e que precisamos de negociação, a atratividade da carreira através da revisão do modelo de avaliação de desempenho, através da eliminação das cotas ou das vagas no acesso aos quinto e sétimo escalões, embora achemos que uma medida que o Ministério da Educação pode tomar já este ano é fazer com que todos os professores que têm condições para aceder em termos de tempo e de avaliação de desempenho, embora seja a que existe, têm condições para aceder aos quinto e sétimos escalões que possam aceder já aos quinto e sétimos escalões e que não haja contingentação para este ano de 2023. Era uma forma de reconhecimento do trabalho dos professores.